Música Chefe Negociador Principal Fronteira Marítima, Kairala Senana Guzmão, Rassurumalo, Embaixador Indonésia na Austrália e Gabinete Fronteira Marítima, Palácio Governo. Chefe Negociador Principal Fronteira Marítima, Kairala Senana Guzmão, Rassurumalo, Embaixador Indonésia na Austrália e Gabinete Fronteira Marítima, Rassurumalo, Kualiakonabak, Winsa, Atual Kupera Saungdiaki Futuro, Liu-Liu Hareba Fronteira Marítima, Namus Teresre. Batas-batas Pak Sanana dengan kami sepakat untuk bisa segera menyelesaikan batas perbatasan darat, karena setelah darat selesai baru kita bisa bahas perbatasan laut, karena dasarnya dari darat baru ke laut, setelah nanti darat selesai kita akan melakukan pembahasan batas laut, dan setelah laut selesai nanti banyak kerjasama yang bisa dilakukan, khususnya kerjasama Triangle Indonesia, Timor-Leste, dan Australia. The purpose of my meeting today was a... Objetivo, kongi engkontro o hin-lorone, kongi sehan engkontro introditory Ida, kongi ssr. Sanan Nusmao, ex-presidente no primeiro-ministro. Kongi hallo hele engkontro lubokida, kongi darpakati, kongi hallo nia introduzong, bana saan idane, kongi sehan engkontro nol lider partido politiko syrah. Tang kongi hallo engkontro kongi darpati do politiko syrahoto, kongi ssr. o irmão Bot e a minha capacidade no dar negociador principal da fronteira Sira, não é interessante teres a troca-visão com a fronteira marítima e da completa onda a cor do sucesso Ida e a Tinerringua-Sanula-Singualu. A foi no encontro líder nacional que irá na Senana Guzmão entrega presente para o embaixador Sira, Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN